Engenharia elétrica ou engenharia mecânica? Existe uma que é melhor? Alguma delas tem um mercado melhor? Uma você vai encontrar mais oportunidades? Nesse vídeo estarei falando um pouco sobre engenharia elétrica e engenharia mecânica e sobre essa comparação que muitas pessoas fazem e muitas pessoas me perguntam aqui no canal. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou Eduardo e antes de começar esse vídeo, pessoal, eu tenho uma dica para você que olha, é muito boa. Você que faz engenharia ou você que quer fazer engenharia sabia que ter conhecimento em software é fundamental para você conseguir excelentes oportunidades de trabalho? Então tem um software que é muito importante, tanto para a elétrica quanto para a mecânica, ainda mais para a mecânica, que trata-se do software de SOLIDWORKS. Se você tem conhecimento em SOLIDWORKS, olha, você vai encontrar muitas oportunidades de trabalho e pode fazer muitas coisas também no setor empresarial. Então se você quer fazer o curso SOLIDWORKS para encontrar melhores oportunidades e crescer profissionalmente, eu apresento para você o curso de SOLIDWORKS do professor Eduardo. É um professor, meu xará, inclusive, que tem mais de 14 anos de experiência trabalhando nas principais empresas CAD do mercado e com certeza é um curso para você sair do básico e aprender muita coisa sobre SOLIDWORKS. E além disso, pessoal, está com preço super acessível que você não vai encontrar em nenhum outro lugar um curso tão completo e tão barato. Então se você está interessado em conquistar melhores oportunidades, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Começa a aprender SOLIDWORKS hoje mesmo. Então vamos lá, pessoal. Você sabe, você que acompanha aqui o canal Ensino de Potência, você sabe que a engenharia é um excelente curso de um modo geral. Todas as engenharias, mecânica, elétrica, produção, ambiental, civil, você fazer engenharia é muito interessante. Por quê? Porque a engenharia te traz uma formação completa. Você aprende tanto sobre questões matemáticas, você aprende sobre física, você aprende sobre projetos, você aprende sobre questões financeiras, empresariais, gestão. Então você tem uma formação completa que permite que você consiga trabalhar nas mais diversas áreas. E dentre todas as engenharias, nós temos duas que se destacam muito pela questão da dificuldade, que são a engenharia elétrica e a engenharia mecânica. São duas engenharias que são difíceis, são duas engenharias que também são muito, digamos assim, muito antigas e basicamente elas têm também muita importância dentro da nossa sociedade. Basicamente, pessoal, muitas pessoas, como são duas engenharias que trabalham na indústria, como são duas engenharias que têm muito mercado, muitas pessoas acabam pensando, ah, será que eu faço engenharia elétrica? Será que eu faço engenharia mecânica? Qual das duas eu faço? E devido a isso, como eu produzo aqui muito conteúdo no YouTube a respeito de engenharia, muitas pessoas me perguntam qual engenharia que eu faria. Se eu for engenharia elétrica, que no caso eu fiz, eu sou formado em engenharia elétrica, eu sou engenheiro eletricista, ou se eu acho que engenharia mecânica é melhor. E agora, nesse vídeo, eu vou responder essa pergunta. Então assim, pessoal, de um modo geral, antes da gente apontar para esse ponto, antes de eu falar para você qual das duas eu de fato faria, se eu fosse hoje escolher novamente, eu queria falar um pouco sobre cada uma delas. E começando com a engenharia elétrica. A engenharia elétrica, basicamente, é uma engenharia muito abrangente. Você pode trabalhar nas principais questões da tecnologia. Você pode trabalhar no desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. Você pode trabalhar em sistemas de potência, estudos de sistemas de potência, proteção, expansão, também na questão de comércio de energia. Você pode trabalhar em eletrônica de potência. Você pode trabalhar com subestações. Você pode trabalhar também com eletrônica, como eu já mencionei, mas com software. Com várias coisas. A engenharia elétrica tem, inclusive, automação, manutenção industrial e muitas coisas. Então a engenharia elétrica, pessoal, é um curso muito versátil dentro da tecnologia. E principalmente no setor energético. E como a gente sabe, a energia é um grande ponto. A energia cria crises. Então como a energia é muito importante e a engenharia elétrica é uma engenharia que trabalha dentro do coração da energia, a gente pode de fato falar que a engenharia elétrica sempre vai ter oportunidades. Porque hoje um dos principais problemas do mundo, junto com a falta de comida, é a questão da falta de energia. Então a falta de comida e a falta de energia são dois grandes problemas da sociedade. Então como a engenharia elétrica atua dentro do coração da energia, a gente pode de fato apontar para você que sempre vai ter oportunidades. Já sobre a engenharia mecânica, não tão diferente, ela também é uma engenharia muito importante. Você pode trabalhar com manutenção mecânica, você pode trabalhar com projetos mecânicos, você pode trabalhar com desenvolvimento de máquinas mecânicas, você pode trabalhar muitas coisas dentro desse setor da mecânica. Inclusive, pessoal, também na questão de geração de energia. E isso é algo muito importante. Porque, por exemplo, a otimização da usina hidrelétrica é muito importante para a gente conseguir gerar mais energia na usina hidrelétrica. Para que assim a gente tenha uma solução melhor para esses problemas de falta de energia. Então assim, pessoal, como vocês podem observar, as duas engenharias, tanto a elétrica quanto a mecânica, são duas engenharias que têm um grande mercado de atuação. Podem trabalhar com muitas coisas, que têm muitas oportunidades. E, inclusive, elas trabalham em coisas comuns. Como, por exemplo, a manutenção industrial. Além disso, também tem automação industrial, desenvolvimento de máquinas e muito mais. São duas engenharias que, em algumas áreas específicas, elas andam junto. Então, sem ficar em cima do muro, qual das duas eu cursaria? Antes de responder, eu já gostaria de destacar para você que ambas as engenharias são muito boas. Ambas as engenharias, se você cursar, você vai ter uma excelente formação. Você vai tornar-se um profissional completo. Você vai tornar-se um profissional de excelência. Então, são duas engenharias que, se você fizer, não precisa se esquentar. Que você vai estar fazendo uma excelente engenharia. Mas eu, se eu fosse iniciar hoje faculdade novamente, se eu fosse cursar engenharia de novo, eu cursaria engenharia elétrica. Pelo seguinte motivo. É uma engenharia que tem um pouco mais de mercado de atuação. E, principalmente, pelo fato que ela está dentro do coração da energia. Que é um grande problema hoje. Tanto essa questão de sistema de potência, está bem dentro da questão energética. Porque você tem a otimização do sistema de potência. Você tem o estudo, a proteção, o comércio. Além disso, tem a própria questão de geração de energia. E tem muitos tipos de geração de energia que você não precisa necessariamente da parte mecânica. Como, por exemplo, energia solar. Não é necessária parte mecânica. Então, por isso, pessoal, eu, se eu fosse fazer uma engenharia hoje, começar uma engenharia hoje novamente, eu escolheria a engenharia elétrica. Mas, obviamente, isso não é nenhum demérito da engenharia mecânica. Que também é uma excelente engenharia. E que, se você quiser fazer engenharia mecânica, não precisa se preocupar. Que é um excelente curso. Então é isso, pessoal. Como prometido, não fiquei em cima do muro. Eu escolhi qual das duas engenharias eu faria. Se eu faria engenharia elétrica ou se eu faria engenharia mecânica. Deixe você também aqui nos comentários. Qual das duas você faria. Se você faria elétrica, se você faria mecânica. Ou se você acha que existem outras engenharias que também são melhores. Será que existe? Então é isso, pessoal. Não se esqueça também. Se você é da área de elétrica, mecânica, civil. É fundamental saber só de works para ser um grande profissional. Um profissional diferente do mercado. Então aproveita. Link na descrição. Aproveita essa oferta incrível. Porque é por pouco tempo, pessoal. Se você perder, depois vai ficar caro. E você vai ter que pagar mais para conseguir fazer. Então aproveita enquanto é tempo que essa oferta é limitada. Então é isso, pessoal. Deixe também nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você achou interessante. Deixe a sua sugestão de vídeo. Que isso também é muito importante. Para a gente, pessoal. E obviamente não se esqueça de se inscrever. Ativar as notificações. E deixar aquele like. Porque isso, pessoal. Ajuda muito o canal. Assim a gente consegue continuar trazendo esse conteúdo para você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu. E até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma